Olá, sou Kátia Monteiro e como sou vegana resolvi criar um canal para falar sobre veganismo e animais. Aqui vocês vão encontrar informações sobre veganismo, dicas de beleza com produtos veganos, produtos cruelty free, ou seja, produtos de empresas que não fazem testes em animais e também sobre os direitos animais. Tem diversos vídeos onde ensinam receitas veganas de doces, salgados, muitos bolos e tortas e outras comidas veganas deliciosas. Veja quantas delícias você vai aprender no canal Kátia Vegana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tem vídeos também sobre os alimentos importantes para veganos. Fiz um vídeo especial chamado Minha Dieta Vegana, onde apresento um guia de alimentação vegana, especialmente para as pessoas que querem se tornar veganas, mas ainda não sabem como ter uma alimentação saudável e saborosa. Fiz este guia especialmente para ajudar os novos veganos. Gostou? Então se inscreva no canal Kátia Vegana e ative as notificações para ser informado sempre que tiver novos vídeos. Música Um beijo e tchau tchau. Legenda por Sônia Ruberti